Olá, bom dia! Um ato de amor ao próximo. Voluntários se dedicam a ajudar quem mais precisa. E o governo federal apoia e incentiva as ações. Uma cerimônia hoje celebra o dia do voluntariado. E por falar em solidariedade, mais de um milhão de profissionais da saúde estão cadastrados no programa O Brasil Conta Comigo. São pessoas dispostas a ajudar e a atuar na linha de frente de combate ao coronavírus. E veja também auxílio emergencial. Caixa inicia segundo ciclo de pagamentos para 47 milhões de pessoas. Hoje é sexta-feira, 28 de agosto de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São nove horas e quarenta e seis minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A gente abre essa edição falando de compaixão, solidariedade, empatia. Atitudes que podem fazer a diferença na vida das pessoas. Hoje é dia do voluntariado. E o presidente Jair Bolsonaro participa de uma solenidade em comemoração a essa data. Vamos então ao Palácio do Planalto. Glauco de Queiroz conta os detalhes para a gente. Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você e todos que nos acompanham. Essa solenidade está marcada para as três horas da tarde aqui no Palácio do Planalto. E esse é um tema que é tratado com bastante relevância pelo governo federal. No ano passado, em julho, foi criada o programa Pátria Voluntária justamente para incentivar a adoção do trabalho voluntário no país. A Plataforma Nacional do Voluntariado une pela internet organizações que oferecem trabalho voluntário com pessoas interessadas em ajudar de alguma forma. O cadastro é aberto para qualquer cidadão no site patriavoluntaria.org. Nos últimos meses, o programa, que é presidido pela primeira-dama, Michele Bolsonaro, realizou já diversas campanhas de doação de refeições, de agasalhos, ações de saúde e também de higiene. Só a campanha Arrecadação Solidária já reuniu pela internet doações no montante de mais de 10 milhões de reais para amenizar os efeitos sociais e econômicos da pandemia do novo coronavírus. E quem se dedica ao trabalho voluntário tem um papel ativo e transformador de qualquer sociedade. Vamos ver na reportagem. Luísa conseguiu realizar o sonho de chegar à universidade e hoje é estudante de direito. Para isso, a boa formação no ensino médio foi fundamental. Mas ela sabe que nem todo mundo teve a mesma oportunidade. Por isso, se juntou a outros cinco voluntários, todos ex-alunos de um colégio particular do DF, para ajudar estudantes de escolas públicas da região com o vestibular. Eles criaram o projeto Educação Compartilhada. Nesse sentimento de justiça, nós como ex-alunos do ensino médio e agora graduando universitários, vimos como nosso dever a darmos aos estudantes da rede pública do ensino médio as mesmas oportunidades que nos foram dadas. O projeto recolhe doações de materiais didáticos e oferece acompanhamento para a realização dos exames. Tudo o que a Ana Beatriz estava precisando. Estou muito animada para começar esse projeto. Tenho certeza que vai me ajudar bastante. Vai acrescentar muito para todos os alunos que vão participar. E eu realmente só tenho a agradecer a todos esses voluntários por criar esse projeto tão lindo. Usar o tempo e o conhecimento a favor do outro e fazer a diferença na vida das pessoas. De acordo com o IBGE, no ano passado, quase sete milhões de voluntários dedicaram ao menos uma hora por semana a esse tipo de trabalho, sem qualquer remuneração. É bom saber que eu, com algumas outras pessoas, nos reunimos e com nossos conhecimentos e um pouquinho de organização, a gente consegue fazer uma boa diferença e trazer uma boa ajuda para quem precisa ou para quem se interessa. Que legal, né? Olha, 47 milhões de pessoas começam a receber a partir de hoje pagamentos do auxílio emergencial. É que a Caixa inicia o segundo ciclo de repasses. Estão incluídos 275 mil novos beneficiários que tiveram o cadastro analisado e aprovado. Agora, a Caixa Econômica inicia um segundo ciclo. Nesta sexta-feira, recebem os nascidos em janeiro. Na próxima quarta, dia 2 de setembro, quem faz aniversário em fevereiro. O calendário segue, de acordo com o mês de nascimento, até 30 de setembro. Serão 47 milhões de pagamentos, que vão ser feitos nas contas digitais da Caixa. Neste segundo ciclo, estão incluídas 275 mil pessoas que foram agora consideradas elegíveis para receber o auxílio emergencial. 10 mil após inscrição via Correios e 265 mil após contestação no aplicativo Caixa Tem. Nós melhoramos muito o aplicativo, nós reduzimos as fraudes hoje, elas são muito baixas. Então, nós estamos hoje muito mais eficientes do que estávamos há quatro meses. O presidente Jair Bolsonaro esteve nesta quinta-feira em Foz do Iguaçu, no Paraná. A região está recebendo investimentos do governo federal para movimentar o turismo e melhorar o escoamento de produtos da indústria na região. Com as obras de ampliação da pista de pouso e decolagem em 600 metros, o aeroporto de Foz do Iguaçu vai poder receber e fazer voos internacionais com aeronaves de grande porte. A reforma também é um estímulo para a economia, já que a região pode se tornar um importante centro de distribuição de produtos por via aérea. Vai nos permitir termos a ligação com o Miami, que hoje é um grande polo de carga, e também termos a saída daqui, fazemos a captação na região oeste do Paraná, que é uma região muito rica, é uma região muito industrializada. A primeira parte das obras deve ser concluída em setembro. Já a ampliação da pista de pouso e decolagem fica pronta em abril do ano que vem. Em Foz do Iguaçu, o presidente também visitou a usina de Itaipu. A Itaipu é líder mundial na produção de energia limpa e renovável. 15% de toda a energia consumida no Brasil vem daqui. Itaipu é binacional e, além de abastecer o Brasil, gera 90% de toda a energia do Paraguai. No último ano, registrou a melhor produtividade da história, produzindo mais energia com menos água. E para que ela continue grande, os investimentos não param. Fizemos investimento em controle de segurança de barragem. Temos exemplos ruins no Brasil, recentes. Então, hoje, temos 16 mil pontos que são controlados em termos de segurança, que eu tenho no meu celular, tenho aqui na minha mesa, onde controla todo o sistema de segurança da barragem. Outra obra que vai contar com recursos da Itaipu binacional será a BR-469, conhecida como a Rodovia das Cataratas. A estrada, que será duplicada, dá acesso às cataratas do Iguaçu e ao Aeroporto Internacional de Foz. Os investimentos são de mais de 139 milhões de reais. Com o lançamento desta pedra fundamental, foi dada a largada para a duplicação da Rodovia das Cataratas. A obra, com quase 10 quilômetros de extensão, foi anunciada várias vezes nos últimos 20 anos, mas nunca havia saído do papel. Considerada essencial para o escoamento de cargas na região, a duplicação da BR-469 tem investimento de cerca de 140 milhões de reais e faz parte de um conjunto de obras nas rodovias do Paraná. Finalmente, estamos utilizando os recursos de Itaipu em ações que são extremamente estruturantes. E do que a gente está falando? Nós estamos falando de legado. Itaipu, a pedra que canta, tem gerado muito mais que hidroeletricidade. Tem gerado também desenvolvimento regional. Neste trevo, começa a Rodovia das Cataratas. Quem segue nesta direção vai à Argentina. À minha frente, a cidade de Foz do Iguaçu e o Paraguai. Atrás, o Aeroporto e o Parque Nacional do Iguaçu, bem pertinho da tríplice fronteira. Hoje nós contamos com uma das maravilhas do mundo, as nossas cataratas. E, obviamente, as obras daqui, aeroporto, duplicação de pista, entre outras, vão potencializar o turismo para essa área. Não dá para acabar a reportagem sem falar na beleza dessa rodovia. Adivinha onde ela termina? Nas cataratas do Iguaçu. O número de recuperados da Covid-19 no Brasil chega a quase 3 milhões de pessoas. Em relação aos óbitos, são 118.649 mortes por coronavírus. E o governo federal mantém um esforço contínuo para garantir o atendimento da população desde o início da pandemia. Este ano, o governo federal repassou a estados e municípios R$ 25,4 bilhões exclusivamente para fazer frente aos casos de Covid-19. O Ministério da Saúde entregou 10.711 ventiladores pulmonares, habilitou 12.166 leitos de UTI exclusivos para pacientes com coronavírus e forneceu mais de 255 milhões de equipamentos de proteção individual, como luvas, aventais e máscaras. O Ministério também divulgou o resultado da pesquisa PNAD-COVID-19 feita pelo IBGE em julho, em 193 mil domicílios do país. Desde o início da pandemia até julho, cerca de 13 milhões e 300 mil pessoas já haviam feito algum teste diagnóstico da Covid-19. 20,4% obtiveram resultado positivo e 79,6% negativo. Dos entrevistados, 6,5% disseram ter tido algum sintoma de gripe na semana em que foi entrevistado. Desses, 22% procuraram por atendimento de saúde, 75% deles no SUS. Durante reunião com os conselhos municipais e estaduais de saúde, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, lembrou a importância do diagnóstico precoce dos pacientes com coronavírus. Segundo Pazuello, o número de hospitalizações e óbitos das regiões norte e nordeste está diminuindo por conta da busca por tratamento ao primeiro sinal da doença. Sentiu sintomas? Procure imediatamente os seus postos de saúde, consulte o médico e siga suas orientações e nós vamos ter, aí sim, a melhor resposta. A partir de hoje, os profissionais da saúde interessados em atuar na linha de frente de combate à Covid-19 devem fazer o cadastro por meio de um novo link na ação O Brasil Conta Comigo. O endereço é esse aí que aparece na sua tela. A plataforma já conta com mais de um milhão de profissionais cadastrados. Quase 470 profissionais já estão atuando no Amazonas, Amapá e Roraima. Emily saiu de Roraima e foi para Macapá, capital do Amapá, trabalhar no atendimento a pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Foi realmente um desafio muito grande ter que deixar a minha família e vir para cá enfrentar esse desafio novo, mas está sendo uma experiência realmente maravilhosa, muito gratificante. Gabriel também deixou sua casa no Rio Grande do Sul para ajudar no tratamento de pacientes com Covid-19 em Macapá. Na verdade, uma lição de vida, né? A gente poder estar fazendo a diferença na vida das pessoas que tanto precisam nesse momento. Assim como Emily e Gabriel, 468 profissionais da saúde foram contratados pela Ação Brasil Conta Comigo e estão reforçando o atendimento dos serviços de saúde nos estados do Amazonas, Amapá e de Roraima. E há outros um milhão, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outras especialidades, cadastrados e prontos para ajudar. Nós sabíamos que a questão de recursos humanos seria escassa porque os profissionais da saúde, por estarem na linha de frente, adoeceriam mais do que a população de maneira geral. E nós nos antecipamos, deixando que esses profissionais pudessem estar num grande cadastro nacional e ainda mais capacitados para que pudessem ser recrutados a qualquer momento e trabalhar no enfrentamento à doença. O cadastro ainda está aberto e é todo online. Pode ser feito até por um celular. Ele oferece informações sobre os profissionais de 14 áreas da saúde dispostos a trabalhar na linha de frente contra o novo coronavírus. Cabe aos estados e municípios o recrutamento e a contratação. O Brasil em Dia termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Obrigada pela sua audiência aqui na TV Brasil. Um ótimo fim de semana para você. Nos vemos na segunda-feira. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri